Perereca Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Joga perireca na minha cara Pula, pula perireca na minha vara Joga perireca na minha cara Pula, pula perireca na minha vara Pule perireca na minha vara Perereca, pula perireca t A perereca tá deslindo e você tá na minha vada A perereca tá deslindo e você tá na minha vada A perereca não pode parar A perereca tem que ir pra lançar A perereca não pode parar